Sim, foi a esperança, né? De um mundo melhor, de uma cidade melhor, de pessoas melhores. A esperança é a última que morra. Vamos falar das minhas indicações aqui, que a primeira indicação do dia foi a introdução de equipamentos de ginástica na Praça da Gomeleira para fazer a ginástica ao livre. A academia ao livre irá trazer com modidade a pessoas da região, bem-estar, as pessoas que não praticam atividade física. Além de ter, de certa forma, um lazer para as pessoas dessa comunidade. Outra indicação e fundamental importância que trouxe aqui esta noite é a construção da creche na localidade do Guedes. Visto que essa localidade é uma das maiores relacionadas ao número de crescimento de crianças na cidade. A creche irá atender as demandas não só do Guedes, mas de toda a população por jacuipense. Hoje estive com o secretário de agricultura, Gil, no treinamento das pessoas que vão receber o projeto Primeira Água, no qual tem como finalidade atender necessidades básicas relacionadas ao consumo de água. Nesse treinamento tiveram as pessoas da localidade da Gomeleira e da Lages, pessoas dessas que sofrem com a falta de água. A água é o direito universal do ser humano. Então, portanto, a partir de segunda, eu estarei com o secretário de agricultura, Gil, para começar a execução do projeto. Em relação à suplementação, na qual eu botei 10%, no minto, todos os estavam aqui e sabem o que eu botei, vejo que se por acaso tiver uma argumentação por parte da prefeita da precisão de mais suplementação, que ela vinha baseada em argumentos e eu estou aqui para dar 20%, 30%, 40%, mas espero que esse dinheiro seja justificado em seus gastos. Sou a única mulher, impressionante, sou a única mulher eleita do lado prefeito, hoje, uma jovem eleita do lado prefeito, e eu sei que isso não foi à toa. Por mais que o 2017 tenha sido um ano difícil, tanto para a Câmara de Vereadores, como para o Executivo, nós aqui estamos em 2018 em busca de um futuro melhor para a cidade. Sempre punha entre Legislativo e Executivo, mas para o melhor dar um papel na qual a gente foi destinado. Para terminar aqui com o teatro de ouro, sei que muitos não irão gostar, mas digo e afirmo que eu estou de volta à situação e, mesmo assim, não me admitirei alguns erros e possíveis que venham se convertindo pela gestão, pois eu não seria operadora ou isso? Quando eu falava que eu era operadora, representante do povo, quer dizer que eu sou operadora, quer dizer que eu sou operadora, mas que para ser representante do povo eu não preciso ser da oposição, porque se eu dissesse isso, eu desmereci os meus filhos que foram eleitos junto comigo, e estão juntos nessa batalha. Portanto, eu afirmo que eu votei ao governo mais a pouco com você, sou da situação, estava meio apagada em cima do muro, isso não faz o meu perfil, portanto, eu tenho decisão pela dificuldade e votei ao governo a pouco com você.